Teria Michelangelo realizado um ataque radical contra a igreja? Oh meu Deus, cérebro humano. Um evangelho revela que Jesus foi casado. Ela está chorando no túmulo e ele diz, mulher, por que está chorando? A palavra mulher em grego é também a mesma para esposa. Novas revelações que questionam as bases da fé. Ele pode ser o pai de Jesus. Maratona Conspirações Bíblicas. Sexta, 7 de abril, no History 2.